Tô gravando aqui, ó, oi eles, ó, ó, tá vendo? Ó o tamanho dos bichinhos, ó, olha, o que cê acha que é aquilo? Olha, vai voar. Olha, que legal, gente. Fica aqui. Olha quem tá me ocupando aqui, é um cachorro. O cachorro tá espantando, olha pra ele. Olha, tá vendo, gente? Você lamba o pé? Olha lá. Lamba o pé, gente? Não? Lamba o pé. Seguindo, é, pô. Olha, que legal. Tá vendo? Esse aqui é bonitinho, né? Olha lá. Olha que bonitinho. Ó. Eles ficam catando os bichinhos pra comer. Olha lá. Esse daqui é a feira, macho? Que vazio. Esse é lamba o pé. Olha, o que é lamba o pé, pô. O que é lamba o pé? Vamos lá, aqui, ó. Olha lá. Isso, olha o conjunto, ó. Vamos ver onde ela vai aqui. Se ela vai caçar o mundo. O que ela vai fazer. Olha, eu tô correndo atrás dela também. Seguindo. O que é que ele desce até embaixo? Ó. Tá vendo? Aqui. Ah, que bonitinho. Tá vendo, gente? Olha que lindo. Ali tem as corujas, acho que as corujas vão voar por causa deles, os vineres aqui, tem uma coruja aqui que ela fica lá, tá filmando os galinés, galinha, ela é como os bichos que ficam no capim, como os bichos no capim, se chama galinzéia, tudo correndo, ela cavou, olha, olha, você viu, viu gente, as voa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu link aí e compartilha, tá bom? Olha a coruja aqui, olha, ela aqui, olha, a coruja, tá aqui, a corujinha, vê se ela vai voar, olha, aqui ela voa, ela tá de fiado novo aqui, vai voa, isso aí gente, compartilha aí, deixa o seu link aí, tamo junto, é nóis, tô indo embora, obrigado gente, se inscreve no meu canal aí, deixa o seu link aí, clica no sininho, pra não ficar os vídeos, legal, tamo junto, é nóis.